O verão está chegando, acontece o aumento dos casos de dengue, é a hora de você se prevenir. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Dr. William Santucci, eu sou médico, eu sou pneumologista e hoje nós vamos falar da vacina contra a dengue. Doutor, vacina contra a dengue existe? Existe sim, pessoal. Existe e existe há muitos e muitos anos. A vacina contra a dengue é uma vacina que dá uma proteção alta contra a dengue de cerca de 83%, mas o grande pulo do gato é que ela dá uma proteção de até 96% contra a dengue hemorrágica. A vacina contra a dengue, ela deve ser usada para pessoas que já tiveram dengue. Ela não previne, então, de pegar a dengue, mas ela protege muito de causar as formas hemorrágicas da dengue, que são as formas mortais. Então, você que já teve dengue antes, você que já passou mal, você que já ficou internado e você que sabe o que é uma dengue, você deveria se vacinar. Onde a gente encontra a vacina de dengue, doutor? A vacina de dengue está disponível apenas em clínicas particulares. Então, se você quiser se vacinar, procure uma clínica de vacinação particular perto de você. Quem pode tomar a vacina de dengue? Pessoas entre 9 e 45 anos são as principais pessoas que devem tomar. A bula da vacina fala de 9 a 45 anos, sendo que se o seu médico prescrever, você pode tomar por mais tempo. Eu já tive vários casos de pacientes que tiveram UTI e tinham lá 50, 60 anos e quiseram tomar a vacina mesmo após os 45. Pode, doutor? Pode. Vai ter uma eficácia um pouco menor. Talvez tivesse que tomar uma dose extra, mas ela pode ser tomada desde que tenha uma recomendação médica. Quantas doses deve tomar? Três doses. A vacina de dengue é feita uma dose de seis em seis meses durante um ano e meio. Então, a pessoa fica imunizada. Tá bom? Gostou desse vídeo? Sabia que existia vacina de dengue? Compartilhe com quem já teve dengue, se você conhece alguém que já teve dengue. O verão tá chegando, acontece o aumento dos casos de dengue, é a hora de você se prevenir. Um abraço. Fiquem com Deus. Até breve.